Salve, salve, muitíssimo bom dia, postador, pros senhores, hoje dia 11 de maio Gravo esse vídeo às 8h24 da manhã, tomando meu cafezão com leite aqui, muito bom E olha que São Paulo tá cada dia mais frio, hein, mano? Tô achando que eu vou acordar um dia aqui, vai tá tipo 5 graus, eu vou adorar, né? Curto pra caramba o frio E vocês tão vendo aqui, velho, ó, olha que boné novo que a Pneco mandou pra gente E não sei se vai dar pra ver no vídeo, ele é totalmente em alto relevo, cara, é muito bonito esse boné Exclusivo, hein, velho, boné que a gente não vende em nenhum lugar aí, você não vai conseguir achar isso da Pneco pra comprar também Vai ser sorteado como brinde aqui no Bom Dia, Postador, olha que legal, hein Então, o modo de sorteio de hoje é pra todas as contas novas ou contas que já tiverem sido inscritas pelo meu link Mas nunca fizeram nenhum depósito Então, você pode acessar aqui o link na descrição do vídeo Fazer o seu depósito mínimo que é de 50 reais Aproveitar pra conhecer a Pneco, que é uma book bem bacana mesmo, bem legal, bem da hora Tá? E todo mundo que fizer vai concorrer no vídeo de hoje a um boné da Pneco, ok? Um boné da Panther Place Cadê o boné da Panther Place? Tá aqui na minha mão Ok? Beleza? E um boné do Arena Mais EV aqui, ó Então, nós contemplaremos três pessoas hoje Com três bonés diferentes Bem legal Três chances de ganhar Então, como não são muitas pessoas que concorrem ao prêmio Dou a dica pra vocês concorrendo, porque vale a pena, tá? Quer concorrer? Acesse o link que tá aqui na descrição do vídeo Siga os passos e boa! Beleza? Bom, galera Hoje já temos mais jogos do que ontem, né? Tava até olhando aqui Deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui, ó Hoje, diferente de ontem, a gente tem partidas interessantes Vamos começar primeiro pelos jogos de ontem Aquele giro que a gente sempre faz, né? Então, ontem nós tivemos aqui O Burley ganhando do Fulham por 2x0 A galera que tava comigo no Barba Manager ontem Tinha apostado no Burley aqui, hein? Boa aposta de vocês aí Eu não senti confiança suficiente E não deu valor nas minhas Fairlines, tá bom? Então eu não entrei nessa É... Cara, basicamente é isso que tinha, né? Aí tinha aqui um campeonato pernambucano O Sporting 1x0 do Salgueiro E só, né, cara? Mais nada Hoje Nós temos várias partidas legais Por exemplo, na Premier League A gente tem Manchester United e Leicester Esse é um jogo que vai pegar fogo, ó Vou abrir pra vocês aqui O United tem, neste momento 70 pontos Tá classificado, né? Pra as competições europeias Não vai pegar mais o City aí Vai enfrentar o Leicester Esse aqui tem 63 O United que tá envolvido em... É... Europa League É... O jogo Deve ter aqui Um time bastante mesclado Do United, né? McTominay, Ahmad Van Der Beek Mata, enfim O Soscar vai... Poupar aí, né? Vai poupar Vários jogadores, né? Virou uma maratona aí Então esse jogo Ele é muito mais de must win Pro Leicester Que briga pra segurar tua posição aqui E aqui pro United Essa é a grande verdade, tá? As odds da partida Refletem isso, né? O Leicester tem o DNB É... E até também tem o mais 0,25 aqui Olha, eu acho Interessante sim, tá? É... Tanto o DNB Quanto o mais 0,25 Apesar das odds estarem Um pouco menores Eu acho interessante Então... Eu acho que vale a pena Alguma coisa aqui Do lado do Leicester Uma outra... É... Uma outra coisa pra fazer É levar no live, né, cara? Assiste o jogo no live, né? Admira aí Vê o que vai acontecer Depois você decide Pela sua aposta O Salto Hampton Vai enfrentar o Crystal Palace Aqui a gente tem O Salto Hampton É... Em décimo sétimo Já não vai cair, né? Não vai ser Pego pelo furro aqui Contra o Crystal Palace Que também tá em décimo terceiro É um jogo que vale Muito pouco Quase nada Na realidade É... Aqui... Aqui a gente tem Deixa eu ver os desfocos Aqui a gente vai ter de volta Não, não joga o Ings ainda Joga... É... O Ings é dúvida, né? O The Nings O Adams joga É... E o Crystal Palace aí Cheio de desfalques Só pra variar Olha, mas assim Mesmo com os desfalques Eu achei essa linha aqui Do Crystal Palace Quase com valor, tá? A linha tá boa Na realidade São as odds Que não estão tão legais assim Eu esperaria Uma odd por volta de 1,95 Alguma coisa Porque esse dupla chance Esse mais 0,50 Do Crystal Palace Na minha opinião Não é ruim Na Série A, cara Eu não sou especialista Não trabalho Vocês estão vendo Um monte de position aqui, galera É porque eu não tô ligado Com a minha conta, tá? Eu tava trabalhando Com a conta de um investidor E esse investidor Trabalha com vários tipsters Por isso que você tá vendo aqui Esse monte de position aqui, tá? O Napoli vai enfrentar o Dinesi Eu não sou especialista na Série A Mas aquilo que eu pude apurar Uma chance grande De uma goleada do Napoli aqui Ou um placar elástico Pelo menos, tá? Então eu vou ficar ligado aqui Vou tentar fazer um menos 1 em 25 Talvez até um menos 1 aí no live Se a gente tiver um cenário de valor aí O Coringão recebe o Inter de Limeira, né? O Coringão, cara Pegou, acho que, o único adversário Que dá pra dizer que o Corinthians É bem favorito O Corinthians não vem jogando bem, tá? Só que o Inter de Limeira Além de ser um time bem mais fraco Que o Corinthians E vai ter que atuar aqui na Neoquímica Arena Cara, eles Não vão ter dois jogadores titulares Que pertencem ao Corinthians O Corinthians pediu de volta Ele falou, não, não vai jogar Tem uma cláusula de contrato Então, o Corinthians não está bem Mas pelo que o Corinthians tem E pelo que o Inter de Limeira tem O Corinthians é bem favorito Bem favorito Então, assim, velho Dá pra dizer que o jogo está decidido? Não Mas, esse menos 1 aqui, velho Ele pode virar muito rapidamente O menos 0,75 E aí, eu acho que o Corinthians tem Uma tendência a levar um win aqui Então, acho que o Corinthians até ganha o jogo O menos 1 é um pouco fair Dá pra você tentar Desculpa, eu acordei muito cedo hoje, galera Tô acabado Dá pra você tentar o menos 0,75 aqui, viu? Então, eu acho que vale a pena Esperar pra live e definir um Coringão aqui Beleza? Vamos falar de Libertadores agora Então, deixa eu voltar aqui pro meu Aqui no menu Aqui, Libertadores A gente vai conferindo os grupos A gente tem o primeiro jogo Que é o Tátira Recebendo o Internacional Aqui no Internacional, 6 pontos Vou tirar só 3 pontos até aqui As Fairlines nos apontam aqui O Internacional muito favorito Fora de casa O Internacional tem surpreendido mesmo Tem feito jogos muito bons Ofensivos Tem jogado muito bem Eu não acho que a gente deva fazer Menos do 25 fora de casa Numa Libertadores com tranquilidade Eu não faria essa aposta Eu vou, pelo menos, levar pro live Assistir o começo do jogo Pra ver o que eu faço A princípio Pode parecer exagerado Mas o Tátira também é uma porcaria Então eu não vou fazer nada aqui Nesse momento Tá legal? Vou esperar O União Calera Recebe o Flamengo Então a gente tem aqui O Flamengo Dono do grupo Com 9 pontos O União Calera Não é um time ridículo Mas é um time muito mais fraco E tem aí essa Não vem jogando bem Por isso Mais um e-mail aqui pro Calera Eu queria É que o mercado continuasse Indo no Flamengo Pra eu tentar O mais um e-75 Aqui que já tem Uma odd de um e-74 Por quê? Eu até acho que o Flamengo É favorito e ganha Mas, cara Um e-75 Em casa na Libertadores Eu já não concordo Então eu vou esperar Pra tentar ver Se existe essa possibilidade Se não Tudo bem Fico de fora O Del Valle Vai pegar o Palmeiras O Palmeiras É favorito pro jogo Mas o Del Valle Não é um time besta Já aprovou isso aí Nesse ano mesmo Então o Del Valle Precisa dos pontos O Palmeiras É o dono do grupo Com 9 pontos Aqui Esse jogo Tem uma cara muito grande De empate Na minha opinião Tá Então assim Eu não vou no menos 0-25 Do Del Valle Repara que Pra mim, cara A Libertadores Tá muito bem ajustada Hoje Aliás Muitas pegadinhas Vai ter muita gente Confiando no Inter E sofrendo Pra levar esse green Na minha opinião Vai ter muita gente Achando que o Flamengo Vai nadar de braçada E eu não sei Se vai ser bem por aí E o Palmeiras É a linha mais justa De todas O Palmeiras Ele tem um pequeno Desculpa O Del Valle Tem um pequeno favoritismo Muita gente vai fazer Esse mais 0-25 Do Palmeiras Se eu fosse escolher Um dos lados Cegamente Especulativamente Eu iria no Palmeiras Mas olhando pra valor Pra Fairline Eu acho que tá bem justo Então nada fazia ao meu ver aqui Beleza? Agora vamos um pouquinho De Sul-Americano Então jogos bem difíceis Hoje Jogos bem difíceis mesmo Assim como já foi difícil No final de semana O início da semana Não vem sendo fácil Também Cuidado galera Tiro de sniper Não vamos ter problema Ah Danilão Mas eu tenho que apostar Eu sou um cracudo Desesperado Não é mano Não é Tenha calma Daqui a pouco Você faz uma aposta ridícula Você vai se arrepender Depois O Bragantino recebe O Emelec Vamos achar o Bragantino Aqui Opa Peraí 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 Eu vou tentar entrar No menos meio Eu espero que Não chova Que o campo esteja lisinho Que o Bragantino Possa atuar com aquilo Que tem de melhor Eu acho que deve Finalmente Conseguir uma vitória Depois de ter Duas derrotas seguidas O Metropolitano O Metropolitano recebe o Atlético Paranaense Aqui O Atlético Paranaense É bastante favorito O time do Metropolitano É bem fraquinho Metropolitano E o Cap Tem uma equipe muito melhor Eu não faço também O menos um Fora de casa Vocês podem ver As vezes vocês são Pô, o Danilo é muito fresco O Danilo não faz Menos um fora O Danilo não faz Menos um Tudo o Danilo espera o live E aí eu inverto A pergunta Para vocês Por que eu precisaria fazer Qual é a necessidade Que eu tenho De me enfiar Num pré-game Num menos um Num jogo De Sul-Americana Eu vou lembrar uma coisa Para os senhores A Sul-Americana Assim como a Libertadores Elas são disputadas Em estágios muito pequenos Embora não tenha torcida São lugares Hostis Para os brasileiros E para ir Para os gringos também Quem joga fora Vem jogar aqui Então não é fácil Você jogar Por exemplo Vamos ver como Esse estádio aqui O estádio chama O Olímpico Dela UCV E o outro estádio Seria o Tilogalo Cara Você acha que é fácil Jogar num lugar desse? Não é mano Não é fácil Então Tem toda uma Logística Tem um jogador Que as vezes Chega em cima da hora Para o jogo Tem um aquecimento Que é prejudicado Tem o clima Então assim Eu não vou me enfiar No menos um Do Atlético Paranaense Que nem é um Puta De um time Absurdo Para tentar sofrer Não vou O apostador Ele precisa encontrar A ocasião exata Para pôr uma aposta Então é isso que eu gostaria De deixar muito claro hoje Hoje eu falei De um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove jogos Eu não fiz Eu não fiz Nenhuma aposta No pré-game Em nove jogos Eu tenho a intenção De fazer um Corinthians Tenho a intenção De fazer um Bragantino Tenho a intenção De fazer Um Leicester Talvez Até um Mas eu não vou Fazer nenhuma Agora Porque eu vou esperar Vou esperar o movimento Das ordens De repente Vou dar um outro exemplo Eu quero fazer um Corinthians Aí durante o live O Corinthians Toma um gol Pô velho De repente Tem um cenário Ainda melhor Aqui na minha mão Então pra que Eu vou me arriscar Eu não vi nenhum Grande underdog Pra gente apostar agora Então é isso Calma Vai no sapatinho Beleza E lembro vocês Da promoção da Pneco Vale a pena Vale a pena Prêmios bem legais Hoje Aproveita pra você Conhecer a Pneco Que é uma book Maravilhosa Sensacional Você não vai se arrepender É uma das melhores Odds do mundo Do mundo Beleza Galera Muito bom dia Pra todos vocês Uma excelente terça-feira A gente se vê mais tarde No Barba Manager Fechou Grande abraço Fui